Salve rapaziada, Hazuki aqui com desde o Atari e o jogo Jurassic World, eu estou aqui na Isla Sorna Isla Sorna, no Jurassic Park 3, aqui no vermelhinho, vermelhinho e branco Estou aqui nessa região aqui, do aviário da Isla Sorna, para pegar um Red Brick que tem aqui Que é o Red Brick multiplicador de peças vezes, deixa eu ver aqui, vezes 6 Que é o que eu não tenho ainda, por isso que eu sei Você já sabe né, está aí escrito na descrição, certo? Bom, a gente entra na casinha, desce a escadinha, tem que ter o Pterodátilo Porque agora tem outro nome, porque eu nunca vou decorar esse nome mais, foi difícil decorar já É o Pteranodonte, 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 Tegere, Tegeregede, Tegeregede, Picaranodonte Picaranodonte, Picaranodonte, Picaranodonte Certo, tudo indica que ele vai aparecer aqui para mim Agora, eu não tenho a mínima ideia de como eu faço para trazer um personagem para cá Olha aqui, se revelou uma novidade aqui, tem um bebezinho ali Ah, eu quero bebezinho, eu quero bebezinho Tá, vamos lá A primeira coisa que a gente faz é ativar aqui Pteranodonte Picaranodonte Tá Vamos ativar aqui essa gambiarra aqui Ah, entendi Puta, legal Calma aí E aí eu fico alternando Tá, eu venho até aqui Desço aqui Agora aqui eu preciso alternar de novo Aí eu solto Puta, que massa, hein Irado, irado, parabéns Aí eu venho para cá Podia ter ido ali direto Mas eu fui meio burro Deixa eu ver, isso aqui só sobe Não, desceu também Ixi, acertei então de primeira Uau Porra, fantástico Fantástico Isso aqui é demais, velho Ah, só que o meu bebê não voa Isso é bonitinho Isso é bonitinho, cara Será que eu consegui desbloquear isso aqui? Para jogar? Ah, que pena que não tem Bebezinho pteranodonte Firmeza Peguei aqui O Red Brick Deixa eu ver se acertei Pontuação vezes 6 Aí Falei? Vou mostrar para vocês como é que Ativa isso agora, né Deixa eu dar uma retomada aqui Vamos viajar lá para Jurassic Park aqui Mais precisamente para esse local É, eu não posso fazer isso daqui de dentro Entendi Vamos voltar para o Billy Vamos ver se o Billy consegue Aqui nesse mapa não tem nem no Lost World também Você pode escolher, você pode vir aqui Aqui nesse prédio Mas aí é mais rolê Aqui é mais fácil No Jurassic Park Agora sim Centro de visitantes De dia Nossa, adorei pegar esse Esse Red Brick Achei muito legal Muito criativo, né Ih, estou maluco Estou maluco Estou doidão Tá Cheguei aqui Agora é só entrar no centro Centro de umbanda aqui A gente vai para o lado direito E aqui tem um painel Para a gente acessar os nossos Red Bricks Vamos colocar aqui Pontuação vezes 6 Custa 3 milhões É meio salgado Mas os multiplicadores sempre valem a pena Velho Sempre, sempre valem a pena Agora eu tenho todos, né Eu multiplico por 10 Por 8 Por 6 Por 4 E por 2 Quer dizer, ainda não Por enquanto Eu estou multiplicando cada moeda por 640 Vamos lá Vamos ativar aqui Você tem que vir aqui, né Para quem não sabe Extras E ativar o seu Red Brick Pontuação vezes 6 Ligado Com isso eu estou multiplicando por 3 mil Cada Presta atenção Cada moeda que eu pegar Eu multiplico ela Por 3.840 Só de dar um rolê aqui nessa salinha Que não tem quase moeda Olha quanto dinheiro eu consigo Milhões Que delícia, né Que delícia Eu vou mostrar para vocês o negócio aqui Vou mostrar para vocês o negócio aqui Eu vou fazer Conforme eu já tinha feito em outros Red Bricks Vou encerrar o vídeo Lá na fase bônus do Tiranossauro Que dá bastante dinheiro aqui Jogar nível bônus Perseguição do Tiranossauro Jogar nível bônus Olha quantas moedas Que eu vou conseguir pegar agora, hein Se liga, doidão Já estou com 53 milhões Vai segurando 60 milhões 100 milhões Caraca, doido 120 milhões 200 milhões 200 milhões quase De uma vez Vai que dá Vai que dá Vamos ver se dá uns 500 milhões Vai Não, 500 milhões não vai dar Nem a pau Mas uns 300 já bateu Trezentinho Vai, vai 300 Vai mais uma cabeçadinha Maluco Olha só quantos milhões De dinheiro eu ganhei Daqui a pouco eu vou bater Um bilhão aqui Será que tem limite De dinheiro que eu posso ganhar É isso aí Prefira Tenha aí por gosto Os multiplicadores Os Red Bricks Mais úteis Com certeza Do jogo De qualquer jogo LEGO Certo? Muito obrigado Escritos no canal Espero que seja útil Para vocês Se você está aqui Pela primeira vez Também espero que seja útil Se você quiser Se inscrever no canal Tem muito mais conteúdo De LEGO O único canal Do planeta Que mostra tantos detalhes De um jogo de LEGO É o Days do Atari É uma paixão É uma obsessão És amor És amor És a obsessão É a música do Kylie B Isso aí, né? São cinco da manhã Sim, né?